É, bem pessoal, já o término da descarga aí, aí tá o amigo nosso aí da empilhadeira aí. É o clube Irmão Caminhoneiro Shell. Pergunta aí, Grandão, pra galera aí. Quem conhece Valéria aí? Valéria, a celular de Valéria, né? Valéria, a Valéria é o lugar lá, vai, pergunta aí. Quem conhece Valéria aí? Quem conhece Valéria aí? Lugar bom, fala aí. Lugar bom, excelente, mano. Aí, ó, tá vendo? Carga, descarga, beleza. É, tô tranquilo. Lá, a chegada com um tapete vermelho, né? E abajur lá te esperando lá. Fiquei massa ali, não tem que reclame não. Não tem que não reclame ali da Valéria, né? É verdade, é que eu nunca fui naquele lugar. Pronto, obrigado, meu amigo. Valeu, Miro. Valeu, Miro. Então tá aí pessoal O término da descarga Beleza, tudo tranquilo aí Viagem boa Descarga tranquila Então estamos aí Tá aí o grandão aí Grandão, obrigadão aí meu amigo Por tudo, hein? Valeu